Bom, eu vou mostrar para vocês essa planta aqui, em medida muita chuva, não é? Ela apodreceu. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, como que eu faço com essas plantas aqui. Porque essa planta apodreceu e, ao invés de tirar ela do substrato, eu usei o biofertilizante dela, né? Para deixar ela mais forte, né? E ela mesmo combater a podridão sem tirar do vaso. Como eu fiz com essa aqui. Depois eu vou mostrar ela para vocês. E ela já recuperou, está vendo? Olha só. Já aqui não tem mais podridão. E agora eu vou ter que pensar de uma maneira aqui, para não deixar ela... Tentar deixar ela bonita, né? Vamos ver se a gente consegue. Então, eu vou tirar ela do vaso, por causa dessa raiz aqui, olha. Apesar de que eu poderia deixar essa raiz aqui, que ela ia acabar se decompor. Mas eu vou tirar ela para a gente ver. Olha, aí saiu. Olha, esse aqui está até... Olha só. Ela não está com um bom sistema radicular aqui, exatamente porque ela teve que combater essa podridão, né? Então, olha só. Está totalmente recuperado, olha. E vamos ver o que vai dar para fazer com ela, né? Eu vou usar o mesmo substrato. E aí, olha só. Então, eu vou manter ela um pouquinho aqui, olha. Apoiando ela do próprio vaso. Para esconder um pouco a... E aí, olha só. E aí, olha só. E aí, olha só. O meu filho acabou dando para fazer um trabalho nela, né? A parte feia dela que ficou foi essa aqui. Mas aí, vamos ver o que vai dar para fazer mais tarde, né? Então, vocês viram que dá para recuperar uma planta com podridão do próprio vaso, do próprio substrato, né? Essa outra aqui, eu não sei se vocês lembram, eu fiz um vídeo dela. Ela estava, inclusive, pior que essa. A parte podridão era aqui, olha. Aí, também eu não tirei ela do vaso. E com o biofertilizante, eu recuperei ela aqui. Então, vocês vejam o seguinte, que está, inclusive, saindo raízes aqui, olha. Se eu colocar alguma coisa aqui com substrato, essa raiz aqui vai desenvolver. Né? Olha, ela está perfeita. Durinha, está vendo? O substrato, o biofertilizante que eu uso é esse aqui, que, inclusive, tem vídeo no canal, né? Mostrando. Então, o vídeo de hoje é isso. E também queria mostrar para vocês esses bons raizinhos aqui, né? Vazinho bem pequeno. E quem cultiva a planta, está cultivando amor, né? Então, ficou a mensagem aqui. Vamos fazer amor e não vamos fazer o que estão fazendo aí, né? Deu para entender, né? Então, o vídeo de hoje é só.